Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, bom final de semana para todos vocês em alto astral, rapaziada, aproveitem a vida, olha só, break news sobre o Grêmio, tem jogador convocado para a seleção brasileira do técnico Tite, seleção principal e um erro que escancara a incompetência de uma gestão. Breno, no Palmeiras existe alguma coisa, vaguinha, ou é fake news? Agora, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, informação em tempo real na tela do teu celular, de graça, campeonato alemão, famosa Bundesliga, também de graça, escolhe o jogo, a rodada que você quer ver, os jogos da rodada, você escolhe o jogo e na palma da tua mão, só fazendo o cadastro, baixando o aplicativo grátis que está aqui, o link aqui embaixo, grátis, você vai acompanhar qualquer jogo, vai ter acesso às informações do teu time, vai escolher lá qual time que você torce, é Grêmio, é Inter, é Palmeiras, é Flamengo, é Galo, é Remo, é Ibis, escolhe lá o time e você vai receber em tempo real, na tela do teu celular, as principais informações em vídeos com dados, estatísticas, tudo, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, grátis, é importante que você baixe por esse link que eu estou deixando aqui embaixo. Gente, o Tite convocou hoje a seleção brasileira para as últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo neste ano de 2021, chamou somente jogadores de fora e o único que ele chamou que joga aqui no futebol brasileiro foi o goleiro, e o goleiro do Grêmio, está na tela aí, Alisson, goleiro do Liverpool, Ederson, goleiro do Manchester City, para mim são os dois melhores goleiros brasileiros na atualidade, o Tite acerta nessas convocações, e o terceiro goleiro é Chapecó, tá? Por quê? Primeiro, por que Chapecó foi chamado? O Tite tem feito um giro de jovens jogadores para complementar o grupo, tá? E o terceiro goleiro geralmente tem girado aí, tá? Ele tem pegado jovens goleiros. Chapecó tem 21 anos de idade e ele foi chamado. E também foi chamado por quê? O Everton, que é o terceiro goleiro da seleção brasileira hoje, está envolvido aí na reta final do campeonato brasileiro e principalmente, principalmente, falta um mês para a decisão da Libertadores da América. Então a seleção brasileira, a comissão técnica, entendeu que seria legal deixar o Everton treinando no Palmeiras. Então é por isso que o Chapecó foi chamado. O que o torcedor do Grêmio tem a ver com isso? O torcedor do Grêmio tem que comemorar essa convocação? Eu não sei, eu acho que assim, é importante sempre ter jogador convocado para a seleção brasileira, tá? O Chapecó tem que comemorar e muito, muito essa convocação. Porque é reconhecimento do trabalho que ele fez recentemente, tendo oportunidades como goleiro titular em que pese a campanha horrorosa do Grêmio, os goleiros do Grêmio não são responsáveis diretos por isso. São jovens promessas que estão aí surgindo em um momento extremamente delicado. Agora, eu sinceramente acho que não tem muito o que comemorar. O torcedor do Grêmio não tem o que comemorar nesse momento. O torcedor do Grêmio tem que comemorar e escapar da segunda divisão do próximo ano. E tem um detalhe aí, e tem um detalhe aí. Vamos lá, o goleiro titular do Grêmio hoje é o Breno. Teoricamente o Chapecó não vai fazer falta. Mas e se o Breno toma um cartão amarelo, um cartão vermelho? Ele é madeira aqui, bater na madeira aqui embaixo. Se ele é expulso de campo, se ele sofre uma lesão. E aí, quem é que joga numa reta final de campeonato brasileiro aterrorizante? Aterrorizante. O Grêmio não tem muito o que fazer. O Grêmio foi comunicado que dois jogadores, eu suspeito que o segundo jogador seja o Wanderson, porque o Tite já falou sobre isso. Dois jogadores foram pré-convocados inicialmente e que no mínimo um seria chamado. O Grêmio teria feito um acordo aí pra não chamar o Wanderson, tá? Isso não tá confirmado ainda. Não tá oficialmente confirmado. Mas no bastidor a gente sabe essa situação. Enfim, tomara que isso não aconteça. Mas se precisar vai quem pro gol? Vai o Adriel, de 20 anos de idade, numa reta final? É complicado, gente. Eu acho que não tem muito o que comemorar, não, tá? A convocação do Chapecó é um fato que escancara a incompetência da gestão do Grêmio nos últimos anos. E aí eu tô colocando a responsabilidade na comanda de quem pediu a contratação de goleiros, Paulo Vitor, que chegou mais cedo, Vanderlei, que chegou a peso de ouro, de quem renovou o contrato de Paulo Vitor até o final de 2022, de quem paga 500 mil reais por um goleiro, tendo Breno, campeão olímpico, e Chapecó agora convocado para a seleção principal. Gente, isso é um erro que é que escancara a incompetência da gestão, que são vários, né? Vários equívocos cometidos ao longo do ano de 2021 por todos, mas com a assinatura do presidente Romildo Bolsa Jr., mas de quem comanda o futebol e de quem faz parte da gestão do clube, né? Ou quem fez parte da gestão do clube, e aí vamos voltar, Paulo Luz, que foi o diretor de futebol, Klaus Câmara, que foi o executivo de futebol, e que contratou, e que renovou o contrato do Paulo Vitor, que contratou o Vanderlei. O Grêmio fez um acordo para pagar em 24 vezes o salário, o valor que ficaria devendo para o Vanderlei, de 500 mil, cara, era coisa de 4, 5 milhões, eu não tomei nota aqui, mas parcelados em 20, o Grêmio vai pagar o Vanderlei em 24 vezes, ou seja, em dois anos anos, o Grêmio não perde o vínculo com esse jogador. Então é um fato que escancara a incompetência de uma gestão prestes a cair para a segunda divisão. Aos poucos vocês vão entendendo porque que o Grêmio, dentro de campo, é isso, porque é uma bagunça fora de campo, não sabe ou não sabia que tinha dois fenômenos no gol. Os caras não estavam olhando para isso. Ah, o Renato que pediu a contratação do Vanderlei, tem culpa no cartório também, mas não é ele que assina, ele pede, é o técnico, como todos pedem. Quem contrata é que tem a responsabilidade. Breno vai para o Palmeiras, vaguinha. Gente, ontem à noite eu estava no evento da Research, lançamento da moda verão 2022 e recebi um monte de mensagens à noite, vaguinha, o Breno está indo para o Palmeiras, que isso, eu fui atrás, o jornalista Marco Esperoto Júnior, tem um canal aqui no YouTube, informou que ele recebeu a informação de que o Breno estava vendido para o Palmeiras. Isso causou um rebuliço, né? Eu imediatamente fiz um contato, um contatinho, peguei o celular, se chama apuração e a pessoa me disse, ah, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então o assunto está encerrado, não procede essa informação, tá? Eu não gosto aqui de ficar, vocês me conhecem, não gosto de ficar aqui negando informação de colega, como muitos fazem, né? Quando eu dou alguma informação aqui. Não é o meu papel, mas como essa é uma informação que gerou muita repercussão, eu fiz a checagem e estou trazendo a informação. Não procede. Breno não está sendo vendido para o Palmeiras. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima. Tchau, tchau.